No mundo dos investimentos, um guia para o sucesso pode fazer toda a diferença. E Décio Bazin com certeza conseguiu transformar a maneira e a forma como as pessoas enxergam o mercado financeiro com esse livro. Ele vai além das estratégias convencionais da sua época e revela os segredos para investir em ações com inteligência e segurança. Você aprenderá a identificar as melhores oportunidades, a entender os padrões de mercado e tomar decisões informadas. Sim, um livro de 1992 ainda pode ser aplicado para hoje e eu vou te mostrar aqui nesse Kimbook. Com o livro Faça Fortuna com Ações, você estará no controle do seu destino financeiro e será um verdadeiro investidor de longo prazo. Isso é algo difícil de encontrar hoje em dia, mas eu garanto que com as lições que eu vou mostrar aqui, você vai ver que é um mundo muito mais simples do que parece. Meu nome é Clara Sodré e esse é o meu Kimbook. É um livro que 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 é Obrigado.